MÚSICA 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 Foi apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil durante esse final de semana por parte do DPM da cidade de Conceição do Lago Açú, o Paulo Micael Lopes, onde, segundo as informações, ele teria dado um corretivo, só que de forma bastante contundente no seu filho, acabou o agredindo dessa forma, assim então, entendido por parte da Polícia Militar e do Conselho Tutelar da cidade, ele que acabou sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil. Nossa equipe acabou conversando com o Micael, que acabou tentando se explicar a respeito dessa situação, quanto também a autoridade policial competente do caso, que fez a apresentação, no caso, o Sargento Brito, comandante do destacamento da cidade de Conceição do Lago Açú. Vale ressaltar que a criança tem apenas 5 anos de idade, inclusive, nesse momento, ele vai passar por exames para poder saber a gravidade de tudo isso que teria acontecido. A nossa equipe acompanhou o momento da apresentação, já no finalzinho da noite, início da madrugada desse sábado, aqui em Bacabau. O que tem a dizer aí, Micael? Nada não, chefe. O que foi que aconteceu lá? O que foi que acabou acontecendo lá? Chefe, eu estava educando meu filho e disse que eu agredi, né? Falaram lá que você agrediu, né? Mas quem foi que denunciou aí? Foi a mãe dele? Eu acho que foi. A gente vai aqui acompanhando aqui a respeito dessa situação, a criança está aqui, na delegacia, inclusive, a gente vai aqui conversar com o Micael, para ele poder explicar direitinho como foi que aconteceu, dar a oportunidade também dele explicar, que é para não ficar também mal visto lá na cidade de Conceição do Lago Açú, né? Explica aí direitinho, Micael, como foi que aconteceu. Rapaz, ele estava teimando, já tinha avisado para ele umas vezes, entendeu? Eu fui educar, entendeu? Porque eu amo, isso não quer dizer que eu não amo meu filho, quer dizer que eu quero educar ele, para ele estar no caminho certo. Mas aí estão vendo de outra forma, certo, que a marca não foi certa, entendeu? Mas é coisa que acontece, fui educar. Você acredita que foi fazer aquilo que você acabou achando certo? Isso. Mas tem lá a lei que diz que não pode bater, né? É, na criança desse jeito. É. Mas fazer o quê? Eu não posso tirar a marca, não. Já ficou. Você ainda está junto com a mãe dele? Não. Você acha que por causa disso que ela acabou te democendo aí? Não sei. Aí vai dela, né? Mas eu não fiz errado, não. Só bateu, foi isso? Foi só bati. Só bateu. Depois que passar toda essa situação, você ainda pretende continuar com a mesma atitude com ele? Não, só que é uma coisa que eu vim pensando. É a imagem que eu estou deixando para ele nesse momento, entendeu? Porque eu estava corrigindo. Eu não estou fazendo nada de errado para mim estar trancado em uma viatura, sendo apresentado. Vim pensando de lá para cá, porque nunca fiz nada de errado, sempre coloquei ele no caminho certo e está dessa forma. Entendeu? Isso aí eu achei um pouco errado. Você trabalhava de que lá ainda? Trabalhava de frentista, hoje eu estou desempregado. Complicada para ti agora, né? Pouco. Mas é a vida, né? A vida que segue, mano. Você acha que é por conta aí dessa situação, dessa separação, dessa união de estado? Não sei. A gente acabou conversando com o Micael a respeito dessa situação lá na cidade de Conceição do Lagoaçu. Ele nesse momento está sendo apresentado por parte da Delegacia Regional de Polícia Civil, por parte da equipe do DPM. Sargento Brito, comandante da unidade, que veio fazer a apresentação aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil, já aqui por volta das 12 horas, já início aqui da madrugada desse sábado aqui na cidade de Bacabau. É, nós fomos procurados pelos conselheiros tutelar da cidade de Conceição do Lagoaçu, né? Quando nos informaram que a mãe da criança, do menor, teria procurado os conselheiros informando um possível espancamento que o pai teria feito na criança, né? Nós fizemos diligência, encontramos ele com a criança e com marcas nas costas, todo roxo nas costas, né? Segundo mesmo, ele disse que estava educando o filho dele com um pedaço de corda, né? E dessa maneira, demos o ódio de prisão e estamos representando ele aqui na Regional. A motivação dessas agressões aí, Sargento? Ele fala que o menino é muito danado, ele estava educando a criança, né? Mas só educou de forma errada uma pessoa, um meninozinho de idade, apanhar de corda, e deixar essas marcas que estão na costa dela, que faz até pena de ver. Sargento, tudo isso poderia também ter sido motivado por conta dessa possível separação? Acreditamos que sim, acreditamos que sim, porque houve uma separação, dividiram os filhos, ele ficou com o filho do sexo masculino e ela ficou com a menina do sexo feminino, a menina, né? Então, com certeza, deve ter tido isso aí, essa questão da separação. Muitas vezes o cara não aceita a separação e quer atingir a mãe e agredir os filhos. As alisões ficaram visíveis na criança? Com certeza, ficaram visíveis, né? Está roxo o braço da criança, as costas da criança. Infelizmente, é pai, tem que se educar, mas não dessa forma. Sargento, foi realizado algum tipo de exame lá na cidade, na criança, para realmente, a comprovação através de laudo ou algum parecer por parte dos médicos? Não, nós trouxemos, porque lá não temos médico para fazer esse tipo de exame, trouxemos a criança aqui para a autoridade policial tomar providência e mandar fazer o exame de corpo de delito. Esses procedimentos agora que vão ser adotados? Estamos apresentando a regional, a gente ficará à disposição da Polícia Civil. Essas agressões foram de cor? Segundo o próprio pai foi. E aí